Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a excelente exima presença de Henrique Bastos. Eu já conhecia ele da internet, pude ouvi-lo presencialmente. Olha só, quando isso acontecia, não lembramos mais, mas pude ouvi-lo lá no DevOps Days de Minas. Muito da hora. Um abraço para a turma de lá. E hoje temos ele aqui. Henrique, por favor, se apresente para quem não te conhece e vamos trocar uma ideia. Muito legal, João. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Cara, eu não sei se o meu áudio está muito baixo ali no gráfico. Está diferente. Acho que está indo bem. Você corta depois, não? Eu mando tudo para o editor e ele manda abraço. Ah, beleza. Então está bom. Devia ter perguntado isso antes, né? Ter citado antes. Está show. Vou fazer de novo, então, para melhorar, para ajudar o cara. Muito obrigado, João. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito feliz com o convite. Então, eu lembro muito da palestra lá em Minas, o pessoal do DevOps, DevOps BH, DevOps Multicamp, a querida Amanda, o André. Tem uma galera muito massa aqui. Grandes amigos, né? Que eu fui fazendo ao longo dessa jornada na minha carreira. Eu, para quem não me conhece, eu tenho um background muito de programação técnico, né? Então, sempre fui aquele nerdzão. E com o tempo, no início da minha carreira, eu tive grandes mudanças e com isso acabei indo para a área de empreendedorismo, né? Criando minhas empresas, fazendo as minhas coisas. para encontrar um espaço para mim no mercado, porque eu não gostava da estrutura do mercado como se oferecia, né? E aí acabei descobrindo todo esse lado humano, né? De soft skills, negócio, gestão de pessoas, né? Todo esse processo. Então, esse meio de campo aconteceu através de desenvolvimento de comunidades, de participação e fomento de comunidades de software. Então, eu sou especializado em uma linguagem de programação chamada Python. Acho que a galera de DevOps deve estar mais familiarizada com Python, que está crescendo muito no setor, né? E eu programo em Python desde 1999. Foi a primeira vez que eu vi o Python. E eu decidi trabalhar com Python exclusivamente, praticamente, desde 2006. E venho nessa jornada aí até hoje. Acabei me engajando muito na comunidade. E é difícil, né? Você me perguntou no começo, como é que eu te apresento? Cara, Henrique Baixo, porque eu gosto de tanta coisa, eu faço tanta coisa. Eu tenho tantos interesses que é difícil colocar numa caixinha, assim. Legal. Eu brinco com o pessoal que eu sou gordo demais para caber na caixinha dessa, então... Tá bom. Então, esse que é o desafio. Mas os meus interesses estão ligados a isso, ligados a... Principalmente a autonomia das pessoas, né? Como usar tecnologia como uma ferramenta para você construir a sua vida, né? Eu tenho uma empresa de treinamento, cima de consultoria. Então, tem lá o Welcome to the Jungle, que é um treinamento muito estranho, ligado a Python, para a galera que quer seguir a carreira de programação. Que quer mais do que seguir a carreira de programação, que quer, na verdade, estar na crista da onda, não apenas em técnica, mas em posicionamento, aproveitando essas oportunidades do mercado, né? A gente está com o mercado bem aquecido. E como é que você aproveita isso? Então, a gente discute tudo isso muito lá. E é uma grande comunidade que já está aí há 11 anos em operação e com planos bacanas para crescer. Legal, legal. Talvez, então, começando ainda dentro desse lance de Python e de desenvolvimento aqui. Então, o Python tem essa cara para mim de back-end, né? E aí, tem uma, pelo menos, eu tenho visto uma demanda crescente que as empresas pedem que os desenvolvedores de back-end cada vez estiquem mais os seus braços, né? Que o cara faça um pouco de fronte, né? E aí vem o full stack mágico. E puxando também, então, talvez as empresas um pouco menores aí, que não tem um time de operações, né? Que o cara do back-end também saiba sobre isso. Cara, sobe lá a nossa infra na AWS, né? Faz esse meio de campo para a gente também. Como você vê isso, esse movimento assim, né? E, de repente, dois conselhos aí, já que você tem esse lance do empreendedorismo, né? Então, talvez para a turma não técnica, tipo, um caminho das pedras aí. Mas também para os técnicos, que tipo, ah, cara, às vezes é inevitável. O mercado pede, saiba. É, são... Os dois têm o mesmo problema, né? Eles compartilham o mesmo desafio. Porque, ao longo do tempo, a gente vem num processo de ganho de eficiência do mercado, né? Antes eu tinha que ter a minha máquina. Eu lembro de dois mil e pouquinho, que a gente tinha que contratar um monte de serviços de monitoramento da HP, no data center. Tinha que ir lá e tinha todo um processo de protocolo para o cara entrar na máquina. Não conseguia acessar a máquina. Era um puta. Tinha tanta coisa. Era tão caro, né? Que muita gente fazia as coisas meio na mão mesmo, assim. Ah, bota um servidor dentro da empresa aí, bota uma linha dedicada e toca o pau, né? E é isso. Então, a gente vem com esse ganho de eficiência. E o desafio é ter que botar o produto no ar, né? Eu acho que tende a acabar, né? Tem uma grande mudança de ganho de consciência do mercado. de que o trabalho do programador, o trabalho do técnico, não é fazer técnica. O trabalho do técnico é dar resultado, é resolver problemas. E a técnica é o meio para isso. O código é o meio para isso, né? Eu acredito que isso tem muita relação com por que o Python está tão em alta demanda. Porque o Python tem essa característica, né? A própria origem da linguagem, que ela foi fruto, né? Você conhece a história? A história é muito interessante, porque o Guido, que foi o criador, trabalhava num projeto de um sistema operacional e aí ele tinha que resolver problemas, né? Fazer essa interface para compilar coisa, para ter um shell, né? E era muito demorado o ciclo. E como ele já tinha trabalhado num projeto de uma linguagem dinâmica com o objetivo de pesquisa, a pesquisa era o que existe nas linguagens de programação que proporciona mais erros na hora que o programador vai interagir com a linguagem. E aí eles focavam em reduzir isso, em criar uma linguagem que ela quase nunca induzia o programador ao erro. E nesse aprendizado, né? Que é a linguagem ABC, o Guido fez o Python para resolver o meio do caminho. Que é como é que eu faço uma linguagem fácil, que eu faço as coisas muito rápida e que ela tenha potência técnica para quando eu precisar eu vou lá no metal e controlo as coisas. Então isso é um DNA do Python que permite você integrar ele com tudo. você permite você colocar ele embarcado em tudo, permite você realmente ser uma linguagem de propósito geral. Então a gente vê isso como uma grande ferramenta, quase como o tempero essencial para você fazer as coisas funcionarem. Então esse ganho de eficiência do mercado, isso vai empurrar para a necessidade das pessoas saberem colocar as coisas no ar. Saber fazer e rodar na sua máquina não tem valor nenhum. Então, mas tudo bem, o cara não precisa saber uma coisa super complexa. Porque também tem isso, né? E isso do lado técnico. O lado não técnico, você da mesma forma tem todo um conjunto de novos serviços que te reduz a necessidade de ter várias equipes. Você consegue priorizar melhor. Antes não tinha jeito, você tinha que ter o provedor, tinha que ter o data center, tinha que ter não sei o que, tinha que ter... E aí tinha diversas camadas de serviço em relação a isso, era super caro. Agora você consegue... Eu uso muito o Heroku, por exemplo, em projetos que não tem time de operações no começo. Então eu terceirizo para o Heroku as operações. Sim. E crio o meu projeto configurado, com o código configurado de forma que eu consiga transportar aquela infraestrutura, aquele código para qualquer outra infraestrutura que eu precisar. Agora, o que eu vejo acontecendo muito, num frenesi muito doido, é a galera já começando tudo na nuvem sem a necessidade, sem entender qual é o momento. Então falta uma visão estratégica. tanto de quem faz a coordenação e tudo mais, o produto, quanto do pessoal técnico, que é entender qual é o time frame do projeto, qual é a escala que a gente vai ter enquanto você tem que pegar. Em vez de falar assim, não, tem que fazer para escalar. Não, calma. Escalar quanto, em que fases, em quanto tempo, com que budget. Porque se você não tiver essas restrições, vai todo mundo se preparar para um futuro que nunca vai acontecer, porque a empresa vai quebrar antes. Não fecha nunca essa conta, né? Não fecha nunca essa conta. Por falar em conta, esse foi o primeiro vídeo que eu vi seu, que é um vídeo que eu acho fantástico, assim, eu vou colocar o link aqui, mas que é, que inclusive foi o Diogo que me mostrou, sobre quanto custa entregar uma feature, né? Porque muitas vezes, eu não vou falar o desenvolvedor, muitas vezes o técnico não está tendo essa visão para ele, tipo, olha, vamos... O overengineering, toda essa história assim, se traduz em grana. Tudo é sempre se traduz em grana. Quanto custa para a empresa, quanto custa entregar essa feature, que se eu não me engano, era nos cálculos lá do exemplo, era 20 conto para entregar uma feature. Vale 20 conto essa turma toda para pintar um botão? Então, se vale, se, tipo, não, pintar esse botão vai fazer vender milhões? Tá bom. Mas, às vezes, muitas vezes, tipo, a turma não para para pensar, simplesmente, né? É, tem um problema, tem um grande amigo meu, Rodrigo Yoshima, que ele trabalha muito com Kanban, é um cara bom para você conversar com ele depois, que ele sintetizou isso brilhantemente para mim, né, nas nossas discussões, que ele falou o seguinte, existe um problema de cultura muito grande, né? Programador gosta de programar, programador gosta de resolver problema, equipe de negócio, equipe de produto gosta de negociar. Então, o processo de negociação da equipe de produto, da equipe de negócio, do business, está o tempo inteiro barganhando com o pessoal de TI, que está só tentando identificar qual é o problema a ser descrito, né, para poder resolver. E o problema que isso acontece é que não tem uma força contrária à equipe de produto. O desenvolvedor não está, o pessoal técnico não está passando a conta de volta para os caras, então eles não têm feedback. E os caras, como não são técnicos também, acham que dá para fazer tudo. E aí o que acontece é que passa tudo, gera uma expectativa e o programador, o pessoal técnico se desenvolve, fica como um hamster, correndo atrás do rabo ali, tentando fazer um troço que está superestimado, que não é aquilo tudo que precisava fazer, né, e aí você não tem esse confronto de forças para que você chegue no meio do caminho, né, balanceando negócio e tecnologia. Então é um problema de cultura, uma grande parte do meu trabalho é em sensibilizar os programadores para dar mais essa habilidade para você poder sentar na mesa e falar a única linguagem que importa, dinheiro. Não tem nenhuma outra linguagem que importa. Então, e é isso, você está no trabalho, está na empresa, cara, é budget, é quem paga a conta, é qual é o valor gerado, o que você precisa, entendeu? Até para você conseguir pleitear um aumento, você tem que falar a linguagem do C-Level. Você vai chegar lá no diretor e falar, não, porque Golang é o Google User, foda-se, ele não está nem aí para isso, ele quer saber grana, o que significa, eu vou ter que investir quanto, eu vou receber quanto de volta. É assim que você toma a decisão, porque no final do dia você também não vai trabalhar de graça, você está ali para receber o seu salário, para ter o bônus, para ter não sei o que, para fazer toda essa coisa acontecer. Então, esse desafio de pegar um empreendimento de risco, que é software, tecnologia, e você transformar isso num negócio rentável, sustentável, que alavanque com o grande benefício que o software pode trazer, isso não é uma coisa trivial de fazer, são vários arranjos e a gente precisa estar preparado para fazer as conversas sérias. Então, esse projeto que você viu na palestra lá, que deve ser, eu acho que o título era alguma coisa sobre quanto dinheiro você está rasgando com o software que você está produzindo, é uma coisa assim. Acho que é. Isso foi um projeto que eu fiz com a multinacional, que os caras tinham um problemaço de falta de entendimento, porque era muito simples, é multinacional, então se você é o cara do produto, quem vai te ligar reclamando é um cliente que é o presidente da Fiat, entendeu? Vai te ligar uma puta conta que o cara vai chegar, meu irmão, na gritaria do telefone e você, não, o que é isso, vamos resolver e tal, e você aceita tudo e passa a perda para o pessoal do desenvolvimento resolver, ó, fatinha esse negócio aí, malandro, que meteu, né? Sim. E não é assim que funciona, porque o desafio não é só, tem que atender o cliente, tem que atender o cliente, tem que resolver a urgência, tem que resolver a urgência, mas todo desafio é de você reduzir a quantidade de urgência que acontecem com um sistema de trabalho que permita você ter progresso. Então, aí, parte desse processo foi sensibilizar o pessoal de produto e o pessoal do nível da diretoria, que as demandas que estavam vindo, que isso é batata, vocês anotem aí vocês, galera, quem tem histórico de backlog gigantesco é porque o pessoal de produto, o pessoal de gestão não está fazendo dever de casa direito, porque a capacidade de produção é limitada, você tem equipe, você consegue estatisticamente estabelecer isso, você tem capacidade de produção limitada, então você tem que fazer todo um trabalho pra fazer com que chegue aqui no desenvolvimento, na infraestrutura, o que realmente importa e vai ajudar a empresa. Porque se chegar a qualquer coisa, você vai começar a gastar dinheiro com coisas que não vão dar o retorno desejado e isso vai gerando gargalos, vai gerando, vai sempre com a sensação de que, ah, o pessoal não entrega, não, mas a capacidade é limitada, tudo bem, tem que melhorar a eficiência, pode botar um, eu vejo isso, né, o pessoal fala, não, tem que botar o CICD pra que o deploy, meu amigo, você faz teste automatizado? Não, esquece, impossível você fazer isso, entendeu? Não vai acontecer, porque você vai botar um monte de lixo na rua com alta velocidade, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Só vai escalar o que tá ruim. É, vai escalar, é isso aí, escalar merda não adianta, entendeu? Você tem que escalar valor, né? Então tem um monte de coisa de engenharia que é importante fazer? É, tem um monte de coisa, mas sem essa camada é uma moeda com dois lados, né? Fazer, buscar agilidade em gestão sem mexer no padrão de engenharia é pagar mínimo no cartão de crédito. E o inverso também, porque você vai querer tempo pra fazer a coisa mais mirabolante do mundo e não tem esse tempo, você tem que gerir esse risco, né? E isso é muito difícil pra galera técnica, porque o pessoal tem uma expectativa que se frustra com muita frequência sobre como a gente deveria ser, a melhor prática deveria resolver o problema. E aí o que eu gosto de usar é muito a metáfora do médico, né? Eu acho que é a melhor metáfora, metáforas tem seus limites, né? Analogias tem seus limites, mas acho que a melhor que eu já encontrei é a da medicina. Primeiro que você não chega no médico e fala assim, doutor, eu tô com as coxas boendo, troca meu rim, você não fala isso. Então por que que um cara de produto faz isso pra você? Entendeu? Ah, implementa isso aqui e ele fala, calma aí, mas qual é o problema? Qual é o problema que vocês estão resolvendo? Aí você ativamente faz um diagnóstico, faz uma análise, análise de risco e tudo mais, pra conseguir ter confiança de que vai entregar alguma coisa que é só o problema. E a outra coisa é o tipo de atendimento. O cara sofreu um acidente, irmão, tá sangrando, chegou na ambulância, no hospital. Você vai se preocupar se vai ficar com cicatriz? Não. Abre o maluco, rasga aquele troço lá, conserta e impede o cara de morrer. Depois, com seis meses, o cara vivo, tranquilo, aí você vai lá e faz uma cirurgia plástica com todo o tempo do mundo, doze horas, três médicos, com cuidado e carinho, aí tira cicatriz, faz duas, três e repara a dor. Por quê? Porque mudou, o cara já não tá mais sob risco de vida, já não tá numa crise, ele já tá ali num projeto de melhoria. Então essa sensibilidade pra saber, né? O mesmo médico faz os dois. Tudo bem, você tem especialistas, mas a capacidade intelectual, o treinamento e tudo mais, o mesmo médico faz um e faz outro, né? Mas a questão é o contexto, e o contexto é imperativo. Você querer fazer a melhor coisa do mundo, sem dinheiro, vai quebrar, porque você vai tentar fazer a melhor coisa do mundo e não vai chegar lá. E você também tentar fazer uma coisa que é pra ser muito grande, né? Sem ter a real estrutura pra atender aquela demanda na largada que ela for pro ar, vai dar problema, porque vai ser uma quebradeira desgraçada. Então essa sensibilidade é um desafio pro pessoal de tecnologia superar. Bom, falando sobre tecnologia propriamente e indo pra sua área aí, ainda tem espaço pro Django e Python, assim, num mundo que a gente vê cada vez mais Node, sei lá, e esses caras hipsters? Cara, tem super. O mercado de Python tá explodindo. O que tem de aluno meu ganhando mais de 30 conto trabalhando pra gringa de casa não tá no DB, né? Então, se tu fala em inglês e programa Python, não, você escolhe onde você vai trabalhar. E com o tipo de projeto você vai trabalhar. Se é num produto, se é num projeto, se é numa consultoria, se é infraestrutura, se é data science, você escolhe. É muito amplo, né? A área de atuação é muito ampla. E o grande lance que a gente enxerga, né? É que existe um sonho. Existe um sonho de você reduzir essa complexidade mantendo uma única tecnologia. Então, se o front-end te obriga a usar JavaScript, você é obrigado, você não tem alternativa ainda pra isso. Então, você, pô, vou usar no back-end também. Só que aí depende do que você tá olhando. Depende da cultura, depende das pessoas, depende de um monte de coisa. Porque se o seu negócio é grande o bastante, você não vai ter uma tecnologia só. Então, você vai ter, na verdade, todo um ecossistema se interconectando. Então, eu acho que é uma ilusão achar que uma única tecnologia vai resolver tudo e tudo mais. E um outro lado, que é uma crítica que eu sempre faço. Porque o que eu vejo? O front-end é uma coisa muito importante. A usabilidade do usuário, a experiência do usuário é uma coisa fundamental. Mas a gente não pode confundir isso, user experience e a parte toda de design, com pirotecnia. Então, o que tem de sistema que podia ser HTML e CSS puro, padrão, feijão com arroz, bonitinho, fofinho, com uma mínima camada de JavaScript ali pra você não ter o reload da página, coisa trivial, né? Que já foi, já tá há 10 anos já acontecendo, todo mundo sabe fazer. Mas o pessoal começa a usar React pra ficar pronto pra depois. Não pro futuro, né? E bota uma molecada que é inexperiente fazendo isso, né? Isso vira uma panaceia muito doida. Aí você começa a ver aplicações que deveriam ser triviais com 10 chamadas de API pra montar uma tela. Esse negócio... É, acontece, cara. Acontece. Muito. Porque muitas aplicações são puramente cadastrais. Ou você quer facilitar com o wizardzinho, né? Então, por isso que eu vejo também, emergindo com muita força esse movimento no code, que tem o seu espaço também, eu acho que tem o seu valor, né? Mas eu vejo também com outros olhos. Às vezes tem ferramentas que te ajudam a colocar só aquele pouquinho de dinamismo que você precisa pra dar uma boa experiência, assim, que você tem que se comprometer com toda uma infraestrutura a priori, né? Então, eu tenho amigos que trabalham, né? Tenho um amigo que trabalha lá fora, uma equipe de 130 programadores de React. Uma puta plataforma de dashboard com componentes e painéis. E, de fato, explicando lá, pô, eles conseguiram escalar o front-end com React. Mas olha o nível dos caras. São 130 devs trabalhando na mesma... Entendeu? Criando componente, criando infraestrutura, mexendo naquele troço. É diferente de você ter uma equipe de cinco pessoas e bota a galera... Não, são cinco. São dois devs, são dois front, são dois back, um cara de infra e vamos mudar o mundo. Irmão, não é ponta, não vai fechar. Sim. Tem uma limitação, né? É, tem que escolher o que é mais importante. E, se você fizer a coisa bem organizada, direito, né? Você faz de forma orgânica. Você vai crescendo a complexidade do seu projeto conforme você vai vendo receita para você reinvestir no próprio projeto, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E que, às vezes, não parece que a gente acaba sempre voltando no mesmo assunto. Que, tipo, ah, constrói direito a sua base. Que, amanhã, se você quiser, se você precisar plugar outras coisas e crescer isso aqui muito mais, né? A base está bem feita e as coisas vão funcionando, assim. Do que, puta, cara, pega qualquer framework novo aí, sobe tudo, porque faz tudo em serverless. Não, mas tem um problema. Qual é o problema, tá? Então, é o seguinte. A gente tem um apagão no mercado de tecnologia. Então, assim, de um lado, né? Você tem empresas querendo contratar desesperadamente. Do outro lado, você tem pessoas que nem são de tecnologia também. Está todo mundo querendo vir para o mercado de tecnologia para vir o cacete e tudo mais. Bacana. E, no meio, você tem o que eu chamo de vale das sombras. Tem um grande abismo, né? Que essas pessoas não conseguem se conectar. Porque as empresas têm um nível de exigência. Querem os caras sênios, os fodões e tudo mais. O mercado brasileiro tem uma pegada de busca... Tem um elitismo cultural, né? Que é o cara que tem isso, o cara que sabe aquilo, o cara que é o melhor, que é o sênior, que tem doutorado. Apesar de, no mercado de tecnologia, isso não ter valor, no inconsciente coletivo tem essa valorização do título ou da senioridade do cara. Do outro lado, você tem uma galera que muitos poderiam ser boas bastante, mas que não conseguem fazer essa ponte. Então, muito do meu trabalho é fazer essa ponte entre essa galera e o mercado, né? E como é que faz isso, né? Você não faz isso ensinando programação. Você não faz isso puramente ensinando técnica, ensinando hard skill. O cara saber fazer o código, ele é uma etapa, é necessário. Igual escrever. Escrever dá uma analogia interessante. Você não consegue ser um jornalista sem saber escrever. Mas nem todo mundo que sabe escrever é um jornalista, né? Ou nem todo mundo que sabe escrever é um jurista, capaz de fazer uma peça para a defesa advocatícia e tudo mais. Então, você tem mais camadas semânticas em cima das questões sintáticas do código. Ah, eu sei fazer o código funcionar. É, mas e a organização do código? E a compreensão de como a coisa funciona? E a intuição? E os fundamentos? E aí é um pouco o que você falou. A gente sempre volta para o começo? Isso volta, porque programação é mais ou menos a mesma coisa desde a década de 60. A gente está agora com data science implementando as coisas desde a década de 60. Porra, rede neural, não sei o quê. As linguagens dinâmicas, Lisp, que era deixado de lado, agora está... Entendeu? É porque as coisas vão mudando, vão evoluindo. Esse motor de linguagem dinâmica que o Python se beneficia é uma coisa que existe há muitos anos, né? Então, os fundamentos da computação não mudaram tanto, mas são poucas as pessoas que dominam esses fundamentos e a faculdade não dá conta de ajudar você a dominar esses fundamentos. Então, tem um buraco a ser resolvido, que é onde eu gosto de atuar. Legal, legal. Então, falando ainda sobre soft skills, né? Então, porque além do treinamento, que inclusive é enriquebastos.net, né? Acessa lá. Mas além disso, de aprender a técnica, ainda tem os soft skills, que talvez eu acho que nesse momento do planeta, eles entraram em destaque, né? Porque parece que todo mundo já estava meio mal, aí parece que piorou, né? E aí, tipo... Uma dica, de repente, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente vai falar, tipo... Ah, cuide da sua saúde mental, cuide de você mesmo, né? Não adianta só programar 50 horas e aí você morre. Não resolveu, né? Estive lá, não funciona. É, então, tipo... Putz... Como, de repente, dosar isso na prática? Cara, tem um problema que, olha só, a dificuldade... Onde você passou, qual foi o lugar que você mais visitou durante os seus 18 primeiros anos de vida? A escola. A escola, beleza. Como é que era a dinâmica da escola? Sua escola era maneira? Você gostava da escola? Ah, não. Mas muita gente gosta até. É, mas... Mas qual é a dinâmica da escola? Alguém te traz o conteúdo. Aham. Você aprende um conteúdo. Você é validado pelo conteúdo que foi exposto. E em 18 anos você não sabe pra que você vai usar aquela merda. Sim. Né? O Báscara ainda tá aqui. Eu tô esperando esse maldito. Entendeu? Então, assim, mas tem várias, pô. Pra mim, o campeão meu aqui é o ciclo de Krebs. Que eu guardo essa porra na cabeça até hoje. Mas e aí? O que eu vou fazer com esse troço? Entendeu? Então, essas questões, né? A gente passou os primeiros, né? Os grandes primeiros 18 anos da nossa vida, que é um ano de formação, acostumado a achar que o conteúdo é o que eu preciso pra que eu consiga ir pra próxima etapa. Então, aí você chega, faz a faculdade e ainda tem essa pegada. Aí você vai pro mercado, o cara quer que você colabore, que você negocie, que você coopere, que você seja competitivo, que você... Ele quer uma porrada de coisa que você não faz ideia do que que é. E ele quer que você, em vez de que você dê a resposta certa, que você descubra a pergunta certa. E você passou, você não faz ideia de como é que faz isso. Então, você tem que fazer uma outra formação. Só que as pessoas não fazem, porque quando chega a vida adulta, o boleto chega pra todo mundo. Então, a gente tem uma grande crise estrutural em relação à nossa formação e nossa percepção do que que importa, né? Qual a coisa certa a fazer, o que que importa na nossa vida, né? E essa questão do soft skill, ela fica defasada, principalmente o pessoal técnico, porque não é uma questão de extroversão, introversão. Pô, eu era introvertido pra cacete, né? Eu tive uma jornada, né? De fazer curso de teatro, vou fazer, sabe? Me meti em um monte de coisa, porque eu precisava ter uma outra relação comigo mesmo, porque eu sofri uma crise que foi importante pra isso, né? Então, essa dificuldade da gente atingir a questão do soft skill, porque a pessoa não consegue nem saber o que que é o soft skill. Então, qual é pra mim a provocação pra galera técnica, independente do setor, pode ser dev, ops, pode ser segurança, não importa. O conhecimento, né? Ser capaz de fazer tecnicamente não é um diferencial, é um pré-requisito. Se você não sabe, você não tem como resolver o problema, tá? Só que, ao mesmo tempo, você não precisa saber tudo, né? Porque não dá pra você saber tudo. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, a camada principal, quando a gente acessa as soluções, é na rede das pessoas que estão envolvidas no problema. É de você conseguir dialogar, extrair o problema, pesquisar, conversar, negociar, articular contextos. Então, isso é uma coisa super natural, que a gente vem desenvolvendo, a gente desenvolveu a linguagem com isso, né? Toda a nossa capacidade, teatro a gente desenvolveu por conta dessas questões, de passar as histórias e tudo mais. Só que o pessoal de tecnologia, acho que é só uma questão de saber a maior ferramenta do pedaço. Porque é até difícil você tangibilizar. Tá, então eu estudo o quê? Eu estudo o quê? Eu vou fazer um MBA, não vai resolver, porque o que você precisa, na verdade, é viver experiências que te coloquem nessa situação, o que vai ser um pouquinho frustrante, né? No começo, porque você tem que aprender, você não sabe. Tem que aprender um pouco. É, o cara, cara, o computador é maravilhoso, você manda e ele obedece. Aí você começa a entender que isso não é suficiente. Agora você tem que se abrir pra um processo de tentativa e erro, onde outras pessoas estão envolvidas, então você vai ter que lidar com o seu ego, com a sua dificuldade de julgamento, com a capacidade de você conviver discordando e várias outras coisas que são da maturidade humana, que a gente não foi treinado pra isso. A gente foi treinado pra ser bom pra caralho numa coisa só, entendeu? Passar de ano, tira a melhor nota. A minha mãe, quando chegou pra mim e falou... A minha mãe sempre foi maravilhosa, né? E super exigente. Eu falei assim, nota tem que ser... A nota é boa. Aí quando eu fui lá, me forcei e entreguei o boletim com porrada de nota alta, não fez mais que obrigação. Aí eu perguntei, qual é a minha obrigação? A sua obrigação é passar de ano, porque eu me esforço aqui. Beleza, aí eu comecei a fazer uma brincadeira de estar sempre tirando ali na média seis, seis e meio, assim... Por quê? Por quê? Pra ser eficiente, porra. Por que eu vou ter mais do que seis? Né? Então, assim, eu fiz uma sacanagem dessa com ela. Ficou revoltado, o chinelo cantou e aí eu voltei para anotar alto no novo. Sim, aí teve um pouco de top-down, né? Isso, um pouquinho de comando e controle na educação dos jovens não faz mal nenhum, né? Sim, da hora. Verdade, comando e controle. E é engraçado, porque a gente, como sociedade, né? Vem tocando nesses pontos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que a pessoa, a gente afirma que, ah, olha onde chegamos como sociedade, você já tem todo o conhecimento disponível. Tá, cara, mas, porra, não aguento absorver todo o conhecimento disponível. Então, cara, mas você não precisa. É isso que a gente não tem consciência, né? Depois que eu fui estudar essas coisas todas, psicologia, neurociência, a minha esposa é especialista em educação infantil, então sabe tudo sobre como é que a criança aprende, comportamento da criança. E eu vejo muito isso, sabe? A defasagem na nossa infância de falta de entendimento de como é que realmente a coisa funciona, né? Então, por exemplo, quando a criança brinca, ela está fazendo um trabalho, de fato. Que aí vem a definição de trabalho, né? O trabalho é uma negociação que a gente faz com o mundo, né? A gente faz algo no mundo para que amanhã a gente aumente a chance de continuar existindo. Então, o trabalho é... Porque é isso, se você... O cachorro não sabe que vai ter o dia de amanhã, assim. Ele está ali, comeu, comeu tudo, acabou. A gente sabe, pô, não, acabou aqui. Porra, eu tenho que preocupar porque tem que ter para amanhã, tem que organizar. Você começa, né? A nossa consciência descobriu o tempo. Então, a gente começa a ter que negociar com o futuro. E como é que a gente faz isso? Com trabalho, né? Você trabalha para quê? Para aumentar a sua chance de continuar existindo no futuro. E a criança, quando está brincando, ela está exatamente descobrindo o mundo. Tentando encontrar qual é o comportamento adequado, né? Para dar sentido àquilo que ela está experienciando. Então, quando ela faz um conto de fadas, não é exatamente um conto de fadas. Não é uma brincadeirinha, uma fantasia, uma mentirinha. Não é de mentirinha. Não, é verdade pra caramba. Ela está exercitando papéis, exercitando... Tem um monte de coisa sutil ali que a gente para de fazer isso quando a gente fica adulto. A gente não consegue fazer daquela forma, mas tem outras maneiras. Quando você monta um modelo de aprendizagem, de prática deliberada, onde você se coloca em situações em que você sabe que você tem menos potência de agir e que você consegue... Mas, ao mesmo tempo, tem menos risco de falhar, né? Isso te abre para experiências novas que você consegue extrair mais lições daquilo. Então, o aprendizado é puxado pela experiência. Você não está no conteúdo. O que você quer, que é aquela capacidade de ver o código da Matrix e você intervir no mundo, né? Que é isso que você quer com experiência e conhecimento. Você quer sabedoria, você quer a capacidade de tomar a melhor decisão na hora que o contexto, né? Na hora que apertar o caldo e entornar, né? Então, isso que você quer não vem através do conteúdo. O conteúdo é uma porta de acesso. Então, você tem reflexões, você aplica aquilo em algum experimento, você vê o resultado, você testa, você conversa com pessoas, né? Então, eu sempre brinco, assim, que a informação já está em excesso, ela não tem tanto valor, porque está em excesso aí, está abundante. Conteúdo tem um monte, mas as experiências continuam nas pessoas, entendeu? E a gente tem uma postura, como técnicos, a gente tem uma postura muito de cadê o conhecimento, cadê o código, cadê... Mas como é que o cara fez aquilo? De onde que veio essa ideia? Qual foi o problema que o cara tinha quando ele teve esse... Entendeu? A gente não vai nessa profundidade, a gente não conecta com a experiência do outro. E aí, quando a gente fica fechado, estudando, que é o que a gente foi doutrinado na escola, a gente não olha para o lado para interagir. Então, eu, quando decidi chutar a faculdade, eu falei, não, quer saber? Eu vou aprender do jeito que eu sempre aprendi, que era em contato com as pessoas na internet. Só que, pô, como adulto, eu tinha uma coisa que eu não tinha quando criança. Possibilidade de viajar. Então, eu entrava no carro, ia para outra cidade para encontrar o cara que fazia aquilo, passava uma semana com o cara, ajudando ele no trabalho dele. Ia fazer outra amizade, ia para um evento, fazer uma porrada de amigo, depois ia atrás do cara. E eu fui assim, vendo. Aí, depois, eu fui até para o exterior, né? A coisa que mais me marcou, assim, foi conhecer o Ward Cunningham, que é um dos caras que... Foi o cara que inventou o Wiki, né? E é um dos caras mais brilhantes que tem na computação, mas que a galera nem fala muito dele, porque ele é muito na dele. Da hora. Quando eu palestrei na OSCON. Então, é um cara incrível. E aí, um papo com o cara, já... Pô, na tua cabeça, você já volta para... Beleza. Seis meses digerindo a conversa, entendeu? Sim, é um ótimo para, 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 só consigo isso. É isso, então... Essas coisas são muito importantes. Aham. Não, legal. É, porque me ensinaram a vida inteira que eu deveria competir para ser o melhor. E aí, agora vem falar de colaboração. Então, pois é, mas assim, a competição também tem seu papel. Eu sou o cara... É difícil... Eu não me sinto um cara muito polêmico. Eu sou um cara muito assertivo, assim, incisivo. As opiniões que eu tenho, eu tenho elas mesmas, até que você me faça mudar. E eu mudo ela como quem troca de roupa. Deu problema nenhum. Mas a competição tem o seu valor. O problema é que a gente acha que está competindo com o todo. A gente está competindo com os 40 que estão ali. Está competindo com as 10 vagas da faculdade. Pô, você não está competindo no mercado global. Você não está competindo... Então, porra, o que você vai fazer? Você vai cooperar. Você vai construir algo mais relevante aqui, que tenha mais valor do que... Entendeu? Então, essa dinâmica, competição e colaboração, isso é uma dança, né? Em que você está usando o tempo todo. E foi assim que a gente construiu a civilização. Então, isso tem valor, né? Tem que saber jogar esse jogo direitinho. Boa. Eu não sei se foi dessa experiência que você falou agora há pouco, mas eu queria muito que você compartilhasse. Me impactou bastante ouvir você compartilhar lá em BH, sobre quando você capotou o carro e levantou para ainda ir trabalhar. É, o carro não capotou, né? O que aconteceu? Conte-nos mais. Beleza. Eu comecei a programar muito garoto, né? Então, o primeiro contato com programação foi lá com 9, 10 anos de idade. E aí, era brincadeira, porra, me amarrava, era brincadeira, aprendendo e fazendo tudo errado, normal. E comecei a trabalhar muito cedo. Então, lá com os 13, eu comecei a experimentar. E aí, com 15, eu decidi que eu queria trabalhar, eu queria ter minha grana, eu queria... E sempre tive uma ética de trabalho muito dura, né? Eu sempre me cobri muito, né? E aí, eu queria fazer, eu queria ir para dentro. Então, nessa parada, eu me envolvi num projeto, logo no início da minha carreira, trabalhei num projeto que eu não tinha maturidade também para navegar. Então, eu conto a história, mas eu vejo que, porra... Não tem culpado. Foi uma circunstância, um problema complicado, né? Mas o grande fato foi o quê? Que o projeto estava dando errado, como todo projeto de programação, dá merda, traz, estoura, cliente insatisfeito, essas confusões que não precisam existir. Então, se você está ouvindo isso e está passando por isso, me chama, vai botar no link aqui embaixo do meu WhatsApp e você entra em contato comigo, porque isso não é necessário viver desse jeito. Tá bom. E aí, eu não era ninguém, eu era só mais um membro da equipe e aí a gente começou uma discussão lá e acabei meio que convencendo a galera, a gente... Ah, vamos matar essa porra no peito? Vamos resolver essa parada? E aí, a gente passou oito dias no carnaval trabalhando para entregar essa merda. E aí, puta, trabalhando, fazendo, tentando dar jeitinho, né? Não, puxa para cá para poder mostrar, fazer uma demo relevante e tal. Fui, puta. Aí, quando chegou no domingo, então passou sexta-feira de carnaval, passou a semana toda, no outro domingo. Eu fui para casa lá umas quatro da manhã, eu fui para casa, botei um... Tomou um banho, botar um perno e voltar para apresentar o projeto lá para a galera e tal. E aí, eu estava muito cansado e dormi no volante, no meio do caminho, lá na Ponte Rio Niterói e dei PT em três carros. Não chegou a capotar, né? Senão eu estava nadando lá na Baía de Guarapara, mas foi um negócio assim, graças a Deus ninguém se machucou, mas foi bem sério, porque... Enfim... E deu essa cagada toda, depois fui processado, perdi... Tive que pagar um monte de coisa, foi uma confusão danada e eu tinha meus 20, 21 anos de idade, uma coisa nova, assim. E aí, nessa dinâmica, eu lembro, né? O meu irmão foi me socorrer, a gente é muito próximo, se eu tenho essas habilidades de conversar, é porque eu aprendi com ele, ele é um cara super talentoso com as pessoas. E aí, nesse processo, o que aconteceu? Eu estava preocupado... Cara, tem alguém me ligando aqui pra caralho. Pausa. Está tudo certo. Tá tudo certo. Está mal aí. Está tudo bem? E se você quiser... Então, eu estava lá na ponte de Niterói preocupado com a reunião, porra. Eu não estava preocupado com o carro, não estava preocupado com as pessoas, não estava preocupado comigo, não estava preocupado com o projeto, assim. E eu lembro disso, meu irmão foi me socorrer e é um cara muito sociável, né? Um cara muito bom com as pessoas. E, puta, ele me resolveu tudo. Eu não lembro de muita coisa, assim. Eu só lembro disso. Eu sentado ali no vão, no central da ponte, olhando para a rua de Guanabá, e disse, puta, eu vou perder a reunião, cacete, não sei o que. Tem um negócio todo. E aí, passou. A vida foi exigindo as suas urgências e passou um pouquinho ali, aquele dia. E aí, a reunião não aconteceu. Foi adiada para a quarta-feira. E quando chegou lá, na quarta-feira, descobri que o chefe teve umas ideias bacanas lá no durante o carnaval, de cabeça fria. E aí, mudou a porra toda. Tudo que a gente viu foi jogado fora. Aí, aquilo me deu um colapso, um existencial. de, porra, eu podia ter morrido para produzir lixo, que ninguém nunca ia usar. Então, eu me esforcei, eu sofri para fazer algo absolutamente desnecessário. Aí, isso botou em xeque o meu modo de agir. Isso botou em xeque as minhas, meus pressupostos e tudo mais. Tive uma crise bem grande, depressão, não sei o que. Minha família, fortemente, bravamente, se uniu para me ajudar e conseguiram me tirar do buraco lá. Não daria para fazer sem eles. Tinha todas as questões de família lá e tal, que eles superaram para me ajudar. Então, foi muito, foi muito legal. Foi uma grande prova de amor mesmo, muito legal. E aí, nesse processo de estar aqui o que eu vou fazer da vida e que eu vou me restabelecer e tem que tentar de novo, né? Porque eu gosto muito daquela música do meu pai que ele passou essa música lá do Raul Seixas de Tente Outra Vez e é isso mesmo. Eu tenho que tentar de novo. O que eu vou fazer? Porque a minha identidade toda foi confrontada. Eu achava que eu estava, tinha certeza absoluta na genialidade dos meus 20 anos. Ok. Entendeu? Dos altos dos meus 20 anos. Não, na, na, no poder majestá, né? dos meus 20 anos que, porra, de que ali eu estava tudo certo, que era aquilo que eu tinha que fazer e aquilo foi rompido. E o meu pai falou, cara, ó, começa de novo, faz de novo. Porra, mas eu não quero isso de novo, eu não quero ver isso de novo. Aí ele falou, mas não é assim, não é do trabalho, não é uma coisa, não dá para melhorar pontualmente. Eu falei, não, essa porra eu não vou fazer mais que se foda, eu não quero... Ele falou, cara, então, ó, engole o choro e empreende, porque não tem outra forma de fazer, não. quer fazer do seu jeito? Então, você tem que bancar o risco. E aí eu falei, puta, eu nunca quis abrir uma empresa, né? E eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Aí fui, fiz, fui aprendendo, fui dando cabeçada, não sei o quê, e a coisa foi acontecendo. Eu fui, fui, comecei com PJ, depois fui vendendo projetos, depois fui fazendo, depois fui entendendo mais do mercado, entendendo mais dos negócios e tal, e a coisa foi progredindo e eu montei minha carreira, consegui usar essa habilidade de montar negócio pra criar os espaços que eu queria ocupar no mercado sobre as minhas regras. E hoje eu entendo que é muito problema de maturidade. Eu, com 20 anos, não tinha condição disso, né? Levou bastante tempo. Aí eu fui atrás também da galera, né? Comecei a bater o tambor, falei assim, tá bom, desse jeito eu não quero. Então, eu não quero nenhuma empresa. Cara, eu me sentia, assim, não é inempregável, mas é assim, eu olhava pro mercado e nenhuma empresa servia. E aí eu comecei a bater o tambor. Quem será? Será que tem aqui no Rio de Janeiro alguém que acha o mercado de tecnologia uma grande merda? E aí eu comecei a encontrar gente pra caceta. E aí a gente montou várias comunidades, vários eventos, vários grupos que estão aí até hoje. Somos amigos até hoje. Pessoal da Hora Extra, pessoal do Frames, pessoal do Python Rio, depois PHP Rio. Aí era engraçado que eu fui metendo em todos os eventos, em todas as comunidades e tinha uma pegada muito de que muitas pessoas se repetiam. então eu gostava do Python, mas eu tava lá recebendo a galera na credencial lá do Rubio Rio, entendeu? Então eu tava com a galera junto lá e o pessoal tentando de uma forma melhor, tentando, pô, estudando programação, fazendo dojo, fazendo, sabe, qual é o caminho? Se não tem caminho, o que a gente vai fazer? Que habilidade que a gente tem que desenvolver pra poder chegar do outro lado? E aí cada um foi criando o seu caminho, as pessoas se ajudaram muito e as coisas começaram a decolar. Então foi um pouco dessa, foi aí que eu conheci a galera do desenvolvimento ágil, fui aprender a programar com teste, vai mudando tudo. Só que aí que vem o ponto, né? Quando eu me conectei mais com as pessoas e eu comecei a entender mais essa questão do valor, do risco, do negócio, eu comecei a ver que a forma como você programa, as decisões técnicas que você decide, elas necessariamente precisam respeitar todas essas decisões anteriores que muitas vezes o cara técnico nem sabe que existem. Então, sem você se conectar com o valor que você gera, é absolutamente impossível fazer um bom trabalho. Então, qualquer modelo em que o cara técnico é só tipo um digitador, é o pessoal de TI, entendeu? Essa porra não funciona de jeito nenhum. Show, show, que da hora. É, não, senão, senão, como o GitHub e Copilot, né? Já podia encostar todo mundo e pronto, né? Cara, isso é uma, então, é tão complexo. Eu acho que assim, vai ter ferramentas que vão acelerar coisas, vai, um monte delas. De novo, é um processo de ganho de eficiência, né? Sim. Mas tem sempre uma camada de abstração acima pra você ir, sacou? Por isso que, por isso que eu falo que não basta só saber usar a ferramenta, tem que dominar as outras coisas, né? Então, a parte toda de qualidade de código, a parte toda de gestão de projeto, a parte toda de você entender o que que tá acontecendo por trás da máquina, né? De compreender como é que eu mensuro isso, como é que eu organizo. Então, toda essa dinâmica de você não tá só ali fazendo código, isso é fundamental pra quem quer ter uma carreira longeva, né? Sim. Da hora. Que legal, cara. Poxa, então, pra gente terminar aqui, temos sempre o nosso finalizando com recomendações da semana, tá? Então, eu queria te dar a oportunidade aqui de recomendar algo pros nossos ouvintes. Isso, posso recomendar tanta coisa, que linha que você quer? Qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma. Fique bem à vontade. Cara, então, algumas coisas que eu acho, assim, que fizeram muita diferença na minha forma de pensar. Eu gosto muito de ter uma playlist no YouTube chamada Maps of Me, de um cara chamado Jordan Peterson. Ok. É em inglês, mas acho que tem legenda em português. Aquilo ali, meu irmão, é pra ver com calma e forma tranquila, porque vai chacoalhar a cabeça. quem gosta, assim, de entender como é que as coisas funcionam, entender um pouco mais dos nossos comportamentos e tal, cara, aquilo ali é bizarro. E tem um outro cara também que é muito casca grossa, que também é colega desse Jordan Peterson, que é o John Verveik. Ele tem uma outra playlist que é muito mais turbinada, que é, assim, vê um, depois vê o outro, porque, irmão, é muito hardcore, que é Awakening from the Meaning Crisis. Então, pra quem tá aí nessa, pra quem fica, né, trabalhando, 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 de repente se pergunta, pô, que porra que eu tô fazendo? E aí, qual o próximo passo? O que eu vou fazer da minha vida? O que vai acontecer? Esses dois caras aí são sensacionais e te dão contato com coisas que são científicas, que são validadas e tem uma porrada de referência. Então, pra quem curte, é um prato cheio. Legal. E pra quem quer só diversão e tecnologia, eu recomendo assino embaixo aí no DevOps Bootcamp da minha querida Amanda, que é um negócio sensacional, cola na galera lá e todo mês tem coisa bacana acontecendo. Legal, legal, show. Olha, pra aproveitar e pra me manter na minha zona de conforto aqui, eu sempre recomendo filmes. Então, eu assisti recentemente Burnt, que é com o... Ah, esqueci o nome do cara do Se Bebê Não Case. Ah, o bonitão do Se Bebê Não Case. Ah, sei o marido da Lady Gaga lá no filme. Isso também, é isso. Não sei o nome dele não, mas tô ligado. Na fila da beleza, o maluco passou várias vezes, me deixou de fora. Mas, esse filme é muito bom, já que a gente tava falando em soft skills aqui, ele é tipo um chefe de cozinha, né? Então, isso aqui o trailer já entrega, né? Que ele é um escrotasso, assim, né? Como que também é o que parece, né? Tipo, quando a gente vê esses Masterchef, essas coisas assim, que tipo a galera, sim, chefe, tipo, parece quase meio um negócio autoritário, assim. Então, é bem legal, é bem legal. O filme é dinâmico, assim, então, tem alguns plots, é bem da hora, vale a pena, quando você quiser relaxar um pouquinho, não pensar em mais nada, dá o play, assim. Tem no Netflix, então, fica fácil. de coisas interessantes que envolvem um pouco de soft skills, é bem mais light, uma coisa bem leve. Tem uma série que eu assisti, que eu gostei muito, chamada Suits, que são advogados e tal, e o interessante ali é ver como é que os caras o tempo inteiro saem na porrada e ficam amigos de novo, sabe? Então, tem muitas coisas, tem muitas provocações, tem muitas questões morais, éticas e pressões de quando o sistema te empurra para a margem, para você quase fazer uma cagada. Então, é uma coisa mais com açúcar, assim, para você relaxar e se divertir, rir um pouco, para quem curte, mas é muito inteligente, os diálogos são bem bacanas. Da hora, da hora. Ó, Bradley Cooper. Bradley Cooper, esse cara, isso aí. Também podia colocar só no Google, assim, o lindão do, se beber no caso, o Google sabe. O filme que eu vi dele e que eu gostei é o Limitless, né? Aham, sim, ótimo, ótimo. É um filme interessante também. Muito bom. Mas é um filme interessante com o olhar invertido, né? Porque não é interessante para você ver, porra, eu quero isso. Não, é um filme interessante para você ver assim, caralho, eu preciso descansar, porque se eu não descansar eu vou me lascar, entendeu? Eu preciso contar do sistema como um todo, porque a gente que é da tecnologia, eu tinha muito isso, a sensação de que o meu corpo apoia o meu cérebro, né? O meu cérebro governa tudo e não é assim, a sua mente não é o seu corpo, a sua mente está no seu corpo e aí, essa inversão, ela é brava de fazer, levou aí uns 15 anos de psicanálise para eu entender isso no detalhe, mas recomendo, porque torna tudo mais fácil. Boa, que legal. Cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença, por compartilhar tudo isso aí, e nos vemos nos próximos episódios aí, obrigado pela presença. Foi um prazer, muito obrigado aí, valeu galera, bom, meus contatos vão estar na descrição, todos eles, eu sou absolutamente promíscuo na internet, é só entrar em contato com o Stockideia. Boa, muito obrigado, cara, até mais pessoal. temos agora, tchau! 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 Obrigado.